Estamos aqui mais uma vez reeditando a nossa presença aqui no Teatro Casarino no Rio para trazer o nosso apoio, a reeleição da nossa candidata, Presidenta Dilma Busset, essa mulher extraordinária que teve quatro anos à frente com o governo, com todas as dificuldades que teve que enfrentar, mas com vitórias absolutamente consagradas e que chega ao final do mandato com essa legitimidade para se reeleger. E a cultura veio aqui para prestar esse apoio e certamente essa força no sentido de fazer com que a nossa candidata mais uma vez esteja à frente do Brasil como Presidenta nos próximos quatro anos.